Eu não acho que eu não cita ela. Essa aí, Délia. Vou ajudar, quer dizer, venha, se é tipo... Ah, pode. Robi, viu? Fala, entenda a sua bola, se vê eles bolos. Você sabe que abre ele, dá a sua bola de força. Vê essa data te abriu, né? Vê essa data te abriu, né? Subiu. Vê essa a mesma coisa que eu acho que é aqui. Vê essa a mesma coisa. Fo. Eu vou falar também. Exato, heaté. Olha só a aba. Exato, exato. Eu vou olha aqui. Cont KI! Já estava indo mais o clima agora, Sarah, sério, sério, sério. Você acha que está vibrando? Está abenuí, Sarah? Isso aí, Sarah. Você pode ter que ver. você sabe que é isso aí o que é que é isso aí o que é isso aí o que é isso aí é isso aí a gente eu sou só que você sabe que eu não sou vamo A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.